Bem, graças a Deus. Boa noite. Luziane Marinho falando com o coração, novamente pra você hoje aqui, né? Ao vivo, pra você curtir e se apaixonar. Muitas músicas vão rolar, né? Aqui na Rádio Satu FM. Meus seguidores, que coisa boa, maravilhoso estar com vocês hoje. E sempre que for necessário, né? Então, hoje é um dia muito especial também na minha vida. Oi, Vitória! Que linda, Vitória, você é! Obrigada pela companhia. Vamos que vamos entrar aqui nessa rádio, pra que vocês possam pedir música, pra vocês enviaram uma música bem linda, até pros aniversariantes, né? Então, que maravilha! Olha, eu tenho, assim, uma música linda, 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 que eu vou enviar pra um aniversariante de hoje. Sérgio Oliveira, aquele abraço pra você que está comigo aqui. Obrigada pela sua companhia aqui na Rádio Satu FM. Olha, Sérgio, nós estamos aqui hoje com o aniversariante do dia, certo? Que é uma pequena, uma lindona, uma pequena, hoje ela está fazendo dois aninhos. Essa pequenina se chama Maria Luisa. A musiquinha que eu vou mandar pra Maria Luisa agora, nesse momento, porque hoje é aniversário dela. Ela é linda, maravilhosa. E a minha netinha, gente, ela está completando o ano hoje, dois aninhos, que coisa linda. E a vovó, né, fica toda babona e quer mandar uma musiquinha também pra Maria Luisa hoje. Olá, tudo bem? É o Isaías que está aqui. Olha que maravilha. Boa noite, Isaías. Tudo tranquilo com você? Olha só, Isaías, essa noite eu vou assim de antemão mandar uma música especial que é para uma menina tão linda, tão linda, né, que é maravilhosa. Nós vamos começar a programação de agora à noite com uma música que eu dedico à minha netinha. É uma musiquinha que ela gosta muito, tá? Mas, em primeiro lugar, boa noite, Gil. Girabela Modas. Aquele abraço pra você, querida. Aquele abraço mesmo no seu coração, né? O Hélito Lamenha. O Hélito, a gente vai conversar depois, né, sobre a sua situação, mas eu também, se você me permitir, eu vou falar ao vivo com você, tá? Então, você pode entrar daqui a pouquinho. Fátima Santos, aquele abraço. Fátima, um abraço bem grande no seu coração. Fátima Santos. A Fátima está entrando aí. De onde você é, Fátima? A Fátima Santos, ela está ligadinha. O Hélito, boa noite. Boa noite. Deus abençoe você também. Parabéns. Obrigada, Isaías. Obrigada, Isaías. Meu amigo Isaías, lá em Minas Gerais, está mandando um abraço para a minha netinha. Olha, Isaías. Primeiro, eu vou mandar uma música pra minha netinha, que está aniversariando hoje. Ela está fazendo dois aninhos. Ela ainda não entende muito, mas eu já vou, de antemão, enviar uma música pra ela aqui agora. Boa noite pra vocês. Um beijo pra vocês. Sou do Eustáquio Gomes. A Fátima, que coisa boa, Fátima Santos, com a gente aqui, ligadinha lá no Eustáquio Gomes, em Maceió, né? Mas segura aí, gente. Segura aí um pouquinho, que eu vou botar uma música aqui bem legal, tá? Essa música, eu acho que todo mundo vai gostar. Essa música, todas as pessoas que gostam, que louvam a Deus, que tem o Senhor nas suas vidas, vai estar com essa música agora mesmo. Gabriela Rocha. Essa música, eu dedico a minha netinha, que está completando dois aninhos hoje. Olha que coisa maravilhosa, gente. A minha netinha é a Maria Luísa. Eu tenho duas netinhas, gente. E uma, a Maria Luísa, está fazendo o aniversário hoje. É a minha gatinha, né? Dois aninhos. A outra eu tenho três, e essa tem dois aninhos fazendo hoje, completando a idade nova. O Elton Lameia, no momento, estou trabalhando até as três da manhã. Ok, Elton. E eu quero falar com você ao vivo, porque o seu assunto é muito sério. A gente vai fazer um apelo aqui, ao vivo, pela sua situação. É, tem que ser, Elton. Tem que ser, porque, para as pessoas entenderem o que é que você está passando aí na sua cidade, tá? Então, pessoal, eu tenho um assunto muito sério aqui, tá? Olha, a Fátima Santos está dizendo boa noite para vocês, né? Então, boa noite, Fátima. Olha só, pessoal. Olha essa música que eu estou mandando para vocês e para a minha netinha. A minha netinha está comentando hoje. É para você, Maria Luíza. Coisa linda, né? É gratidão. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por todas as coisas, por estar aqui nesse momento com vocês. Por estar ligada nesse programa, com os meus amigos, com os meus ouvintes queridos que estão participando comigo aqui nessa noite. É maravilhoso isso. Olha que coisa linda. Um momento. É Deus do impossível. Aquele que está passando por situações difíceis, pense que Deus vai fazer o melhor por você. É verdade, Fátima. Linda essa música. Olha que maravilha. Obrigada, Senhor. Fátima Santos. Eu tenho uma irmã, inclusive, que ela também é Fátima Santos. confeitaria, confeitaria, confeitaria. Um abraço a você. Pessoal, olha que lindo esse louvor, que maravilha. A Mari. A Mari está entrando aí também com a gente. É. Viviane, Viviane Alves, aquele abraço pra você. Meu amigo Isaías, tão jovem, com o rosto de adolescente. E já é avó. É você que me anima na hora dessa. Oh, meu Deus. É maravilhoso esse meu amigo Isaías. Olha só. Eu tenho duas já. E você também já é avó. Confeitaria. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, viu? Maravilhoso, gente. Olha só. Edna Maria da Silva, aquele abraço, querida. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por você estar aqui com a gente nessa noite. Edna Maria da Silva. Obrigada. Olha que louvor lindo. É gratidão de... A pessoa que canta chama-se Gabriela Rocha. Pessoal, olha que coisa linda. É muito lindo esse louvor. Você pode pedir qualquer música, lembrando, né? E assim, você pode oferecer a qualquer pessoa, qualquer música aqui na nossa rádio. Você pode mandar algum recado pra alguém. Você pode falar ao vivo comigo. Então, eu gostaria, pessoal, que vocês ficassem bem atentos hoje. Obrigada. O seu neto tem 13 anos, né, Isaías? Um abraço pro seu netinho. Como é o nome dele, Isaías? O nomezinho do seu neto de 13 anos. O nome dele. A minha netinha tá fazendo hoje dois aninhos. Uma delas que se chama Maria Luísa. Maria Luísa tá fazendo dois aninhos hoje. Eu agradeço a Deus pela vida da Maria Luísa. Alguns chamam elas de Malu. E a vovó chama ela de Lulu. É maravilhoso, né, ter um netinho. É lindo. Muito bom. Então, gente, olha só. Vamos deixar, assim, um assunto muito sério que vai surgir agora com o nosso amigo Wellington. O Wellington tá por aí, Wellington? O Wellington? O Wellington, por favor. Eu vou chamar você. Você, por favor, entre. Pessoal, eu tenho uma situação aqui com um amigo nosso, né? Uma pessoa nossa de Alagoas aqui. Ele está pedindo. Ele está pedindo, por favor, a todos nós. O Paulo, ele precisa voltar pra aqui, pra Alagoas. E ele não tem como. Ele não tem recurso pra voltar pra Alagoas. Muito embora. Ele tem um emprego lá, mas ele está com dificuldades de morar lá, de viver lá. Então, pessoal, eu peço ao Wellington que, por favor, entre ao vivo aqui com a gente, Wellington. Por gentileza. O Wellington. Por favor, entre ao vivo com a gente. Por gentileza aqui, agora. O Vitor Olimpio. Aquele abraço pra você, Vitor. Essa situação do Wellington tá me deixando muito triste, gente. O Wellington mora em São Paulo. É um alagoano que precisa voltar pra Alagoas. E é necessário que nós possamos ajudar ele, porque ele é alagoano, ele é nosso conterrâneo aqui, do nosso estado, entendeu? Então, é preciso que a gente faça alguma coisa por ele. Ele tá sofrendo lá. Ele pediu ajuda aqui, a Rádio Satuba FM. E a gente tá pedindo também pra que vocês possam ajudar o Wellington. Eu pedi pra ele entrar ao vivo aqui. Marinho Laune, aquele abraço pra você. O Wellington tá sofrendo em São Paulo, gente. Ele tá precisando da nossa ajuda. Então, é necessário que a gente ajude ele. Ele quer voltar pra Alagoas. Mas ele não tem como voltar pra Alagoas. Por isso que ele tá pedindo a nossa ajuda. Então, eu tô pedindo pra ele entrar ao vivo aqui, o Wellington. Vamos ver se ele vai conseguir entrar ao vivo com a gente, tá? O Wellington. O Wellington, por favor, entre aqui com a gente ao vivo. Você pode entrar. Eu preciso falar com você ao vivo, pra que as pessoas vejam que você está precisando. Ele respondeu aqui, gente. Mas ele não tá conseguindo entrar. Eu não sei porquê o Wellington não tá conseguindo entrar. Wellington. Entre aqui com a gente ao vivo. Eu vou te aguardar, Wellington. Wellington. É só você apertar aí. Tem um... Uma partezinha aqui. Eu tô te aguardando ao vivo. Eu tô te chamando aí ao vivo. E você... Pede... Pra entrar. Tá? Você aceita. É só aceitar o ao vivo. E aí você vai estar ao vivo com a gente aqui, tá? Ele tá falando alguma coisa aqui, gente. Eu não sei o que é. Tá? Deixa eu ver o que o Wellington tá falando pra gente aqui. É uma situação muito séria. A situação do Wellington aqui. Precisamos ajudar. Ele tá em São Paulo. Ele se comunicou aqui com a rádio Satuba FM. Ele tá querendo voltar pra Alagoas, pessoal. Mas enquanto o Wellington não entra, a gente vai dar prosseguimento ao nosso programa, ok? Vamos que vamos, gente. Olha. É muita coisa boa. Olha. Outra... Outra canção. Olha que lindo. Parabéns, Maria Luísa. Parabéns, netinha linda. A vovó te ama, viu? Felicidades. Olha, pra você esses aplausos. Deus te abençoe. Deus te abençoe imensamente. É a nossa gratidão, Senhor. Obrigada. Que coisa maravilhosa, né? São louvores lindos. Enquanto as pessoas não pedem música, eu gostaria de falar um pouquinho da live. A live que vai acontecer na semana que vem é no dia 7, 8, 9, 10 e 11, né? Então, todas as noites terá cantores como Jeane Costa, Abner, Dário Lima, Renato Freitas. Nós teremos também Gabrielzinho, teremos o Maxwell, teremos o Tony Ray, teremos a Ediane, o Paulinho Satuba e o Marciel Maroto. Todos esses cantores estarão aqui na nossa live nos dias 7, 8, 9, 10 e 11. Com sorteios para os dias dos namorados. É maravilhoso passar isso para vocês. Vai ser muito bom, vai ser lindo, 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 tá? Você não pode perder. Então, gente, eu dou continuidade. Eu não sei o que aconteceu, porque o Wellington, esse rapaz, o Wellington Lamenha, vocês vão achar ele no Instagram aqui, na Rádio Satuba FM. E ele não tem como voltar para nossas Alagoas. Ele entrou em contato com a nossa rádio, pediu ajuda para que possa voltar, né? Então, se você puder ajudar o Wellington, que vai estar, que ele está nesse momento em São Paulo, entre em contato aqui com o nosso programa de rádio, pelo WhatsApp, ou então pelo 98706-9230. E aí, você pode ajudá-lo com a carona de caminhão de lá para cá, de São Paulo, né? De alguma forma, para que ele possa voltar para Alagoas, tá bom? Então, esse é um apelo da Rádio Satuba FM. O nome dele é o Wellington Lamenha. Ele está lá em São Paulo e precisa voltar, mas não tem como voltar. Por isso que ele está pedindo a nossa ajuda, ok? Vamos que vamos com música para você curtir e se apaixonar. Então, ela pediu e ela vai ouvir. Simone está pedindo uma música linda aqui também, gente. Eu vou colocar agora para a Simone. A Simone oferece a todos os seus familiares, tá? Essa música é muito linda. Eu acho. Não sei se você acha. Vamos ver se você acha? Olha que maravilha, gente. É ele, é ele. É ele que está por aqui. Olha só quem é. Quem é? Quem está por aqui? É o nosso amigo Fábio Júnior. Ele está com alma gêmea. Olha que lindo. É maravilhoso, né? É lindo. Isso aí é uma conexãozinha que está atrapalhando a voz do Fábio Júnior, mas vai dar tudo certo daqui a pouco, eu creio. Olha que bacana. É isso aí, galera. É tão linda essa música. Teria que dar certo, né? Teria que dar certo. É muito linda. Muito linda mesmo essa música. Rony Elson. É isso aí, Rony Elson. Rony Elson e o skate. Gente, pessoal do skate aí, se liga aí na Rádio Satuba FM, pois eu tenho certeza que vocês vão ter uma oportunidade aqui na nossa cidade, né? Vai acontecer sim, pessoal. Não fiquem tristes, porque vai acontecer a pista do skate, que é o esporte, né? Onde as pessoas, elas irão simplesmente sair das ruas, das praças, que é o perigo. Os meninos, eles ficam na praça, eles ficam nas ruas. Mas vamos de Fábio Júnior para ela. Simone, que está curtindo e oferece a toda a sua família. Bora! Fábio Júnior, alma gêmea. 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 Amém. 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 Vamos que vamos, temos com o Roniel, estamos com o Roniel aqui, estamos com outras pessoas aqui, não é? Então, ao vivo pra você, então estamos ligadinho, ligadaço, olha só, Isaías, o irmão Isaías, ele oferece para Maria Luísa, a minha netinha, que ótimo, maravilhoso, o Salmo 139, 13 a 17, olha que coisa linda, pessoal, ah, mas eu gostaria que o próprio irmão Isaías recitasse isso pra gente, irmão Isaías, eu vou colocar você aqui ao vivo, por favor, tá? Então, ofereça pra aniversariante de hoje esse Salmo, tá? Então, você pode fazer isso, por favor, irmão Isaías, olha que coisa linda, é um dos maiores presentes do mundo, é uma criança, é uma pessoa receber um Salmo, ou até mesmo receber, o quê? Uma felicitação, como dizer assim, que Deus te dê muita saúde, muita paz e tudo mais, né? Então, irmão Isaías, você hoje não está podendo entrar ao vivo, né? Se você pudesse, eu gostaria muito que você desse uma palavra aqui hoje, nesse momento, para... Sim, essa música parece que traz a corda sobre... Irmão Isaías, por favor, viu? Não é? É, irmão, é, irmão. A ideia é desse jeito. Ô, irmão, por favor, entre aí e recite esse Salmo. Por favor, eu estou pedindo o senhor pra entrar aqui com a gente ao vivo. Eu estou lhe esperando. Cadê? Hoje não está dando pra ninguém entrar ao vivo aqui, não é, gente? Hein? O que aconteceu, pessoal? Vamos entrar ao vivo aí, pelo amor de Deus. Irmão Isaías, bora, meu irmãozinho, venha, entre aí ao vivo, vá, comigo. Hein? Vamos, irmão. Irmão Isaías, eu estou lhe chamando, irmão Isaías. José Aldair, um abraço pra você, querida. Um abraço bem grande pra você. Cadê, irmão Isaías? Eu quero essa palavra. Eu quero que o senhor recite essa palavra, irmão Isaías. Por favor. Tá vendo? Vai me insultar. Ai, meu Deus. Aí eu lhe pego de surpresa e coloco o senhor ao vivo aqui. Verdade. Tá vendo? Boa noite. É, pois é. Vamos, Divaldo Silva, aquele abraço, meu querido. Seja muito bem-vindo. Então, irmão Isaías, a palavra é pra ela, né? É, pra Maria Luísa. Parabéns pra ela. Maria Luísa. Deus abençoe esse dia. O salmo, é o salmo de Davi. Davi destaca aqui assim, ó. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louco porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Tu me viste antes de ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Olha, ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos e eles são tantos, mas tantos. É assim que o salmista diz. Que coisa linda! Parabéns, Moisaíra. Olha. Me desculpe ter pego assim. Eu acabei de chegar do trabalho, eu tomei um banho aí. Não deu tempo, pitei meu cabelo. Peguei o senhor de surpresa. Mas tá bonito do mesmo jeito, irmão. Irmão, aquele que brilha. O brilho do senhor, ele é bonito, ele é maravilhoso, do mesmo jeito. Pode estar do jeito que for, irmão. Mas quem brilha com o espírito, está assim, sempre, é belíssimo. Sempre está e sempre estará. Sendo visado pelas pessoas, como um semblante belo. Sempre. Viu? Então não se preocupe com o seu visual, não, que o seu visual está maravilhoso. Eu só tenho a agradecer o que o senhor, o presente agora, que o senhor mandou, que o senhor enviou, que o senhor recitou para a minha netinha, Maria Luísa. Que coisa linda, viu? Se o senhor estivesse bem, eu ia pedir para o senhor tocar um louvor para ela. Mas deixe para um outro dia, que eu sei que o senhor está muito cansado hoje, tá? Que Deus te abençoe. As crianças são o futuro, não é? Sempre é o futuro. E eu sempre gosto de falar para as pessoas, quando estou ministrando a palavra, que no aniversário da criança, a festa é da criança. A alegria, os movimentos é da criança. Mas o louvor é para os pais. É verdade. Os pais que levam a educação, levam caráter para essa criança. Eu sempre, quando sou chamado a administrar a palavra no aniversário de criança, eu sempre friso isso. Da criança é as brincadeiras, é a festa, é a alegria. Mas o louvor é para a mãe, para o pai, que educa seu filho, que traz para ele um caráter que ele deseja que o seu filho tenha. Que é um menino e uma criança que é criado com caráter, com bons costumes, temos uma sociedade sadia, não é? Uma sociedade consciente, um povo forte, não é? Então, o louvor é para você que é avó, sua filha que educa seu netinho e para o pai dela também, não é? Os pais têm que receber o louvor pelo caráter, pela criação exemplar que dá seus filhos. Obrigada. Obrigada. Ela é filha do meu filho e a minha nora também é minha filha, porque é uma filha mesmo, é uma pessoa linda e maravilhosa da minha nora. Desculpa. Graças a Deus. Irmã Isaías, muito obrigada. Então, o senhor falou no Salmo 139. Qual foi o Salmo? Salmo 139, 13 a 17. Salmo 139, do 13 ao 17. Irmã Isaías, Deus te abençoe, muito obrigada. Amém. Foi quando o salmista queria agradecer a Deus pelos dias do seu aniversário, sabe? Amém. Que gratidão. Glória a Deus. Eu que agradeço. Obrigada, irmã Isaías. Eu agradeço. Eu não estou lhe ouvindo direito. Como é? Eu que me sinto lisonjeado, não é? Privilegiado de você me dar oportunidade no seu programa. Só tenho que agradecer. Eu que agradeço. Fico feliz. Eu gosto muito de participar. É uma satisfação imensa. Né? A gente não tem nem palavras quando recebe o senhor aqui. Porque o senhor é uma pessoa de Deus. Uma pessoa iluminada. Uma pessoa que traz luz para o nosso programa. Para o... Assim, sabe? A presença de Deus já está assim. Está aqui nesse momento. Quando o senhor está falando alguma coisa. A gente sente que o senhor está aqui. Entendeu? Então, Deus abençoe o senhor. Muito obrigada, irmão Isaías. E sempre que eu puder, eu quero tê-lo aqui. E principalmente assim ao vivo comigo. Viu? Muito obrigada mesmo pelo presentinho da minha neta. Amém. Que foi recitar esse salmo. Que coisa linda. Viu? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Eu vou dar continuidade. Senhor? Esse rapaz que quer ajuda. O Hélito. Esse Hélito que ajuda. O que a gente pode ajudar também, tá? Veja no que podemos ajudar. VLT passando agora. Eita, trenzinho bom. É um trem bom. Ah, eu gostava. É aí, né? Minas Gerais. Eu gostava de ouvir. Ele tem que passar. É a hora dele. É, tem que passar. Olha, o senhor falou assim uma coisa muito importante. Que, inclusive, é a nossa pauta de hoje também. Essa situação do Hélito Lamenha. Eu acredito até que ele deve estar, assim, acanhado de entrar ao vivo aqui com a gente. Mas eu estou... Vocês podem ver que ele está aqui, nesse momento aqui, na live. Entendeu? Ele está aqui acompanhando. E o Hélito Lamenha, ele entrou em contato com o nosso programa aqui de rádio. Olha que bacana, né? Olha como é, como a rádio Satuba FM está fazendo para as pessoas. Que coisa boa. Só está fazendo o bem. Só está fazendo o bem. Ele está com uma situação... É uma situação difícil lá em São Paulo. Precisa voltar para Alagoas. Ele precisa de uma carona, de alguma coisa assim. Porque a pessoa que disse que ia dar uma carona a ele lá, cobrou 400 reais por essa carona, irmão. Olha aí. E quanto é a passagem dele, você sabe? Eu ainda não sei. Eu vou conversar com ele. Eu não sei. Mas a pessoa tira a passagem em qualquer lugar aqui de Alagoas. E ele vai lá no guichê da rodoviária. E pode vir com a passagem comprada. Isso pode se fazer também. Pode contar comigo. Pode contar comigo, tá bom? Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Só Jesus abençoa. Senhor? Luziano. Eu quero fazer aqui... Aproveitar o seu programa, que está com uma boa audiência aí. E falar para os jovens de Satuba. Os jovens de Alagoas. Eu estou numa cidade que é um polo industrial muito grande. E está se instalando muitas empresas, muitas multinacionais. Para você ver, tem muitos alagoanos, pernambucanos, segipanos. Pessoas lá na Bahia. Tem muito emprego. Falta gente para trabalhar aqui. Você acredita? É o contrário daqui, né? É o contrário. Está faltando gente. Olha, se eu tivesse hoje 50 funcionários, teria emprego para os 50 funcionários aqui. Só na minha empresa, porque as pessoas estão chamando. Então, quero as pessoas que têm sonho. Jovens. Porque com família fica difícil. Entendeu? A oportunidade está aberta aqui em Minas Gerais. As coisas estão fluindo. Estão a bênção. Amém. Que coisa linda. Isso é maravilhoso. Olha, esse coração. Esse coração é lindo, viu? Parabéns pelo coração. Por isso que o Senhor é abençoado. Nós somos abençoados porque a gente tem isso. A gente faz assim qualquer coisa para servir, né? É como aquela... Existe aquela palavra. Quem não serve para servir, não serve para viver, né? Não é verdade? Eu passei um bocado aí em Satupa também. Olha, pastor. Para mim, você é um pastor, tá? Oi? Oi? Estou sempre à sua disposição, tá bom? Para mim é um privilégio participar do seu programa. Eu quero agradecer sempre a você, pelo espaço que você dá. Deus te abençoa grandemente. Você, sua família. E muito sucesso. Você é muito longe. Você merece, meu pastor. Você merece. Você é uma pessoa iluminada de Deus, como eu disse já. E nem precisa dizer. Já estamos vendo, né? Muito obrigada por tudo. E a sua vitória. Já existe a sua vitória. E a sua recompensa vem de Deus. pode acreditar nisso, viu? Deus te abençoe imensamente, viu? Se prepare para a próxima semana. A próxima semana tem live aqui. Gospel também, viu? Dos namorados. Se prepare aí com a sua gatona de casa aí. A sua esposa. Assista mais. Ah, é uma gatona mesmo. Comente, compartilhe, viu? E assim, vai ter o momento gospel aqui também. Vai ter todo tipo de música, irmão. Porque eu tenho que dar oportunidade a todos os artistas da terra. Entendeu? Então, vai ter o Renato, que é gospel. Vai ter católico. Vai ter axé. Vai ter xote. Vai ter romântico. Vai ter um monte de músicas aqui. Mas assim, direcionada aos casais. Entendeu? Que vai ser legal. E tem o sorteio. Que é o sorteio dos prêmios, né? Que vocês sabem que eu gosto de dar presente, né? Eu gosto de dar presente ao povo, né, irmão? Então, a Rádio Satuba FM vai estar no dia 7, 8, 9, 10 e 11. Toda semana, você me encontra aqui. Terças e quartas-feiras. Mas na próxima semana, se Deus permitir, eu vou estar aqui a semana toda. Você pode entrar aí, viu? Eu vou pedir para você... Vamos fazer um... Dar os parabéns aos músicos. Viu? Vamos fazer um acordo? Pois não. No momento gospel, do casal gospel, eu ofereço uma bíblia. Para você dar de presente ao casal gospel aí. Uma bíblia de presente. Você vai ter que mandar pelo correio, né? Não tem importância. Eu mando de correio para você. Meu pai, que coisa linda. Meu Deus do céu. Você é demais. Você não existe, não. Meu pastorzinho lindo. Olha, Deus te abençoe. Mesmo imensamente. É de coração mesmo. Você sabe que eu estou falando de coração, né? Então, eu ficava a noite todinha aqui, só com você. Infelizmente, eu tenho que prosseguir, mas eu gostaria de ficar assim o tempo todo, viu? Que coisa maravilhosa. Pastor Isaías, a graça e a paz. Deus te abençoe. Coração lindo. Amém. Coração de Deus. Um beijo no seu coração, viu? Tá. Fica com Deus, meu pastor. Recife é verdadeiro, só. Pois ali. Amém. Tchau. Não perca, viu? Tchau. Deus abençoe. Tchau. Nós estamos aí com o pastor, né? O pastor, o nosso amigo, o nosso pastor Isaías. Ele tá aqui ao vivo. Ele tava aqui ao vivo com a gente, né? Aperte no xizinho. Aperte no xizinho. Então, pessoal, ele tá oferecendo também uma bíblia. Pessoal, vim lá de Minas Gerais. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Lá de Minas Gerais. É muito bom, né? Então, vamos que vamos. Um abraço para o Frederico. Rafael Pereira tá aqui com a gente também. A Ediane, olha só, uma das participantes. Unhas. Unhas Almeiras, você tem que fazer a minha unha. Tá ouvindo, querida? É, estou esperando. Então, Rafael Pereira aqui com a gente. A Ediane, ela é uma das pessoas que vai cantar na live também, né? Nossa cantora aqui, da nossa cidade de Satuba. Um abraço para você bem grande. É a Ediane Mendes. Olha que abraço, né? Então, Arte Maria, Mariana, Arte Mariana, tá por aqui também com a gente. O Divaldo Silva, aquele abraço para você, Divaldo. Olha, pessoal, todos vocês que estão aí ligados, ligadinho, ligadaço aqui na Rádio Satuba FM, eu mando um beijo bem grande no coração de vocês. Hoje eu não vou demorar muito com vocês, não, mas eu te digo, é muito importante, né? Essa coisa assim de desejar o bem e muito bom também que nessa live a gente vai ter quem aqui? Nós vamos ter uma Bíblia, pessoal, a gente vai ter uma Bíblia para sortear, né? E vamos que vamos de música para você curtir e se apaixonar ainda com o Fábio Júnior, tá? Olha aí. É muito lindo, né? É paz, gente. Fábio Júnior. Pai, me perdoa essa insegurança Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus passos você fez segredo Nos teus passos você foi mais seu Pai, eu cresci e não houve outro jeito Quero só recostar o teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de favor com o meu filho No tapete da sala de estar Ah, 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 ah Pai Você foi Meu melhor filho Um bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém, tá sozinho Você faz parte desse caminho É muito lindo, né, gente? Fábio Júnior aí pra você curtir e se apaixonar Minho rei Aquele abraço pra você, minho rei Obrigada pela sua audiência, tá? Você que está aqui com a gente nesse momento Todos vocês Aquele abraço bem grande no coração de todos E nós vamos de música E você pode pedir a música pra sua mãe, sua avó, sua tia O aniversariante da noite Você pode pedir música pra o seu grande amor Pra o seu esposo, namorado, noivo Crash, né? Crash Então, o que você quiser Você pode pedir música, música, música para todos E vamos que vamos Uma musiquinha que eu também vou dedicar novamente A ela, que hoje é o dia dela Hoje é a noite dela Maria Luísa Ela gosta muito desse aqui Agora eu vou colocar uma música infantil, pessoal Olha só É um infantil Tá? Pra... Olha que coisa linda Pra Maria Luísa Maria Luísa Sim, eu acendei para Mino Ele é Nino Reis Aqui Aqui